Ahem, gente, eu queria falar uma coisa, é, porque que em todo, praticamente todo gacha, o look da relação entre dois caras tem que ser, sempre tem que ser um gato com umas roupinhas coisadinhas, meio rosazinhas, de um zoninho bonitinho, não pode ser um cara masculino, tem que ser um bichinho bonitinho, praticamente um neco, alguém me explica o porquê disso, pelo amor de Deus?